Olá, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez, a gente trazendo a nossa série, 100% do mapa, hoje a gente tem uma carguinha de Abilene Farodessa, curtinha, nós já estamos com 88.56% do mapa, daqui eu acho que eu vou pegar, para Las Cruces, uma viagem um pouquinho mais comprida, para zerar mais, e Las Cruces eu vou pegar para Osbad, a gente tem que zerar essas estradas novas que a gente não fez. Então vamos lá, sem perder tempo, estou usando uma pintura nova, Flames, né? Vamos nessa. Eu vou dar alguma foto diferente, ou a gente tira os ônibus. Vamos lá, então. Vamos lá. 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 Vamos lá.